Então, o birrades, quando você faz a mamografia, o radiologista vai olhar o exame e vai dar uma classificação que a gente chama de birrades. O birrades significa a chance daquela mamografia, daquele exame, ter uma alteração que seja câncer. Então, quando dá entre 1 e 3, são alterações que a gente chama de benignas, são nodos, calcificações grosseiras, cistos, nodos redondinhos. Quem sabe que não são câncer, são coisas naturais da mama. Quando dá 0, é um exame que ele não conseguiu avaliar, ficou ruim o exame, faça outra coisa. Então, ele já dá assim, 0, não consegui ver, faça uma ressonância. 0, não consegui ver, faça o ultrassom. 0 é quando precisa de outra coisa. E quando ele dá 4 e 5, é quando há uma suspeita daquela imagem que está ali ser câncer. Então, o que você faz depois de uma mamografia, uma ressonância, um ultrassom com birrades 4 e 5, é uma biópsia. Você tem que tirar um fragmento, não tem muito jeito. Vai ter que, com uma agulha, tirar um pedacinho e olhar no microscópio. E o patologista vai dizer, é câncer ou não é câncer. Se não for câncer, acompanha normalmente, com a mamografia em 6 a 12 meses. Eu, em geral, acompanho com 6, não vou acompanhar com 12. E se for câncer, aí você vai ter que tratar de maneira apropriada. Não quer dizer que birrades 5 é um câncer mais agressivo que birrades 4, só quer dizer que a chance de ser câncer é maior. Ou seja, a imagem, a cara, é mais parecida com a cara de câncer mesmo. E o último birrades é o birrades 6. É quando, por exemplo, você já sabe que tem um câncer, fez a biópsia, aí é câncer mesmo. Aí o teu médico pede, vamos fazer uma ressonância para poder programar a cirurgia. Então, você já sabe que é câncer ali, ele só faz para programar a cirurgia, mesmo assim a gente dá o birrades 6. Então, é isso, o rastro do birrades. arraso, um câncer, um câncer, um câncer, um câncer. A CIDADE NO BRASIL